E meus queridos, hoje é dia daquele vídeo que eu sei que vocês adoram. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu trouxe uma personalização. Mas, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, porque eu ainda vou trazer muito mais personalizações para vocês. E agora, sem blá blá blá, porque o negócio aqui é o quê? É personalizar, né? Então, bora lá? E a personalização de hoje vai ser de festa junina com a turma da Mônica e ela serve tanto para iPhone quanto para Android. Eu vou fazer no meu Samsung S21 FE, mas já lembrando que você pode fazer no seu Xiaomi, no seu Motorola, no seu LG, qualquer celular que aceite widgets. Você vai seguir o passo a passo do Samsung se for Android e, se você tiver um iPhone, você vai seguir o passo a passo do iPhone. Eu vou começar no meu Android. Eu estava usando essa personalização, vou pressionar e vou remover os widgets e também vou remover os ícones, porque eu não vou usar. Não vou desinstalar, vou só remover. Para ficar com a telinha lisa e eu vou trocar o wallpaper da tela inicial. Para que meu wallpaper da tela inicial no Android fique como o do iPhone com aquela iDoc, eu vou utilizar o aplicativo iWall. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como configurar. Caso você ainda não tenha visto, vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Eu vou usar esse wallpaper e eu vou definir como plano de fundo da tela inicial. E olha como fica uma gracinha, estilo wallpaper de iPhone mesmo. Aqui no meu iPhone, eu estou usando essa personalização da My Melody lindíssima que eu fiz aqui no canal, que serve também para iPhone e para Android. Então, eu não vou tirar. Vou só trocar o wallpaper da tela inicial. Prontinho. Agora, eu vou chegar para cá e vou trocar aqui os ícones. Vou colocar os ícones originais do iPhone aqui na iDoc. Esses daqui são os meus favoritos. Vocês podem colocar o que vocês acharem melhor. Já no Android, a gente vai entrar na Play Store e vai baixar um pack de ícones igual ao do iPhone. Eu escolhi um pack que eu gosto, mas vocês podem usar outro. Você vai vir aqui e vai digitar iOS Icon 16 Pack. E vão usar esse aqui. iOS 16 Icon Pack ELD3R17. Vocês vão baixar o aplicativo, instalar, mas não vão abrir. Vão sair e vão utilizar o Shortcut Maker. Você vai pressionar a tela, vai vir aqui em Widgets e vai buscar aqui o Shortcut Maker. Vai abrir aqui e você vai escolher o Shortcut Standard. Se for Xiaomi, é só abrir direto o Shortcut Maker. Não precisa adicionar como widget. Vou puxar aqui para a minha tela e a partir daqui vai ser igual para qualquer Android. Xiaomi, Motorola, Samsung. Você vai clicar aqui em aplicativos e você vai escolher o aplicativo que você quer trocar o ícone. Vou colocar aqui telefone. Vai vir aqui em ícone. E o ícone do Icon Pack vai aparecer aqui. Caso não apareça, é só você descer, clicar aqui e ele vai carregar todos os ícones. Carregou, vem aqui ó, telefone. Se não sair telefone, tenta em inglês, phone. Tá vendo? Ele tá aqui. Mas normalmente vai aparecer aqui. A maioria deles, os mais usados, vão aparecer aqui. Você vai escolher o ícone, aí ele tá bonitinho no formato do iPhone. Porém, se você confirmar, na OneWise 6.1 não tá saindo. Tá saindo com a cara de sistema, não tá legal. Então, qual é o truquinho? Você vai vir aqui em estilo, vai clicar aqui do lado, vai voltar pra cá e vai confirmar. É a mesma coisa, só que tá meio doido. Vem aqui ó, criar atalho e o atalho vai ficar aqui criado bem lindão. Vou criar outro rapidinho. Widget, só pra matar a dúvida de vocês. Vem aqui, vou jogar aqui, aplicativos e eu vou escolher câmera. Ícone. E tá vendo que já apareceu câmera aqui? Aí, mesma coisa, estilo, joga aqui pro lado, forma, confirma e cria atalho, pra ficar bem bonitinho. Eu vou repetir esse processo pra adicionar todos os ícones que eu vou usar e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Prontinho, olha que perfeição. Ficou igualzinho ao do iPhone. Agora, eu vou fazer a tela de bloqueio. Vai ser muito simples. Eu vou utilizar esse wallpaper. Eu vou deixar três opções pra vocês de wallpaper. Esse, esse sem nada e esse aqui. E aí, vocês escolhem. Se vocês quiserem usar o Lockstar, vocês podem posicionar o relógio aqui no meio. Se vocês quiserem uma coisa mais simples, usam esse aqui. Ou usam esse aqui, que é o que eu vou usar, tanto no Samsung quanto no iPhone e vou colocar o relógio aqui em cima. Então, eu vou vir aqui nos três pontinhos, definir com papel de parede, da tela de bloqueio. E aí, você vai ajustar de acordo com o seu telefone. Vou deixar assim, concluído. E assim vai ficar a minha telinha de bloqueio do Samsung. Olha que gracinha. Esses widgets e relógios é da atualização da One UI 6.1. Eu já ensinei a fazer. Se você tiver o One UI 6.1 e ainda não souber como colocar os widgets, dá uma olhada na atualização, tanto do A72 quanto do S21 FE que eu ensinei. Caso você ainda não tenha o One UI 6.1, você pode colocar o relógio que você achar melhor. Caso você não tenha um Samsung, tenha um Motorola ou um Xiaomi, também coloca o relógio do sistema de vocês que vai ficar lindão. E essa daqui vai ser a telinha de bloqueio do iPhone. Olha como fica linda. Antes de continuar, gostaria de lembrar que eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para vocês fazerem download. Esse link vai trazer vocês aqui para o meu blog, diretamente para a postagem dessa personalização. Vocês vão rolar a tela e aqui embaixo vocês vão encontrar um botão para fazer download das imagens e botões de link para os widgets. Se for de calendário, vai estar escrito calendário, link do widget, data, link do widget. É só vocês clicarem no botão do link. Vai aparecer o widget. Vocês vão vir aqui em Copy URL. E vão abrir o Widgetopia. Vão abrir direto, tá? Sem marcar o widget, sem nada. Vão rolar a tela, vão vir aqui em Import, Import from Link. E vão colar o link que vocês copiaram. Vocês vão fazer isso para cada widget, cada link. Ok? E ele vai abrir aqui para você. Se você quiser, se você tiver um Android e quiser, você pode vir aqui e adicionar o widget. E aí ele vai falar que 2x2, você vai adicionar. Ele não vai sair no lugar certo. Mas não tem problema. É só você arrastar para onde você quer colocar. Porém, se você tiver Motorola, pode ser que o médio não saia certinho. Então, você vai pressionar a tela. Vai vir aqui em Widget. Vai rolar a tela. Vai procurar aqui Widgetopia. E vai pegar o médio. E vai ajustar para a sua tela. Isso depois de ter baixado todos os widgets. Copiado link por link. E aí você vai dar um toque. Vai vir aqui na sua biblioteca. E vai buscar o widget que você já passou para cá. É esse aqui. Adicionar o widget. Vou sair. E ele já vai estar aqui. No iPhone, você vai seguir o mesmo processo para baixar todos os widgets. Vão importar através do link. Porém, na hora de aplicar, você vai pressionar aqui até os ícones ficarem balançando. Vai vir aqui no mais. Vai procurar aqui o Widgetopia. E vai pegar o pequeno ou o médio. Eu vou começar aqui com o médio. Vou jogar aqui. Vou dar um toque na tela para parar de balançar. Vou pressionar. Vou vir aqui em editar o Widget. Vou vir aqui em escolher. E vou escolher aqui o Widget que eu quero colocar. Eu quero o médio. Tem aqui, ó. M. E o pequeno tem S. Small. Eu quero a Junina Arraia Rosa. Só tocar nele. E ele vai adicionar. Você vai repetir esse processo para todos os Widgets. O pequeno e o médio. Mas antes de eu terminar, para quem ainda não conhece, esse aqui é o meu Pinterest. Aqui em Criados tem vários pins super legais. De viagens, de personalização, de receitas. Várias coisas que eu posto aqui nos meus outros dois canais. E em salvos tem aquela pastinha mega especial. Onde eu salvo as personalizações que vocês fazem inspiradas nas minhas. Postam no Pinterest e me marcam. E vamos ao sorteio de hoje. Vou pegar aqui, ó. Essa daqui. Essa está indisponível. Quem colocou deve ter apagado. Vou pegar a próxima disponível. Essa daqui. Essa personalização. Foi inspirada na personalização que eu fiz sem instalar nenhum aplicativo. Fiz no Samsung. Tá uma gracinha. Eu gosto muito dessa personalização. Tá perfeita. Vamos ver quem fez. Foi a Atayara Nascimento. Então, Atayara, adorei sua personalização. E você não esqueça. Se fizer uma personalização inspirada nessa, posta no Pinterest. Me marca. Quem sabe você também não aparece em um vídeo aqui no canal. E agora eu vou seguir o processo para adicionar os outros ícones. Tanto no Samsung, quanto no iPhone. E já volto para mostrar a vocês como ficou essa personalização. E prontinho, gente. Personalização finalizada. Olha que coisa linda. Essa telinha número 1 do Android. E a telinha número 1 do iPhone. Olha que perfeição. Muito igual. Tô apaixonadíssima por ela. E a telinha número 2 do Android. E telinha número 2 do iPhone. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa personalização. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar. Inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye.